Numa semana decisiva pela frente, a tarde desta terça-feira no Atlético foi de alegria, ambiente favorável para se conquistar uma boa vitória na primeira partida da final do campeonato. Quando um grupo, quando as pessoas estão alegres, você consegue tanto desempenhar bem e melhor o seu trabalho, tanto na sua vida profissional, na sua vida familiar, então isso está sendo um fator bastante importante para a nossa equipe. Chegar aqui no centro de treinamento do Atlético com alegria e poder trabalhar feliz. Isso que tem sido um dos maiores fatores no nosso dia a dia, trabalhar sempre com alegria. O meio campista João Paulo foi a grande novidade do treinamento. O jogador que desfalcou o Atlético nas duas últimas partidas jamais perdeu com a camisa rubro-negra. Em oito jogos disputados fez dois gols, além de abastecer muito bem o ataque rubro-negro. Sem dúvida, todo mundo sabe que o João Paulo é um excelente jogador, né? Veio para somar com a gente, deu conta do recado, veio fazendo boas partidas e a volta dele vai ser excelente. A gente é um jogador que arma jogadas e também ajuda muito na marcação, então vai somar muito mais para a nossa equipe. Dirigentes do Goiânia estiveram no clube, atrás de reforços para a disputa da divisão de acesso. Foram definidas, o Adson nos atendeu muito bem, é um parceiro nosso de longa data e nós fizemos algumas colocações. Ele anotou essas colocações, o nome desses jogadores, ele vai conversar com esses jogadores. Ele já nos cedeu o Guerra, que é jogador do Atlético e que é também do Rony, já se apresenta na Vila Olímpica na quinta-feira. E outros seis ou sete jogadores, ele está conversando para depois fazermos a apresentação em definitivo.